Bom dia, pessoal! Estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem aí até o final e fazer um convite para você. Quem não fez a inscrição, faz a inscrição no canal, tem mais 200 vídeos esperando por você. Ah, e aproveitando, faço o convite também para o grupo Confeitando com Daniela Boulos. Muitas dicas, não é só dicas minhas não, dicas de meninas e meninos maravilhosos que fazem parte do grupo e estarei compartilhando conhecimento. Então, espero por vocês no grupo também. E esse bolo será papel-arroz. Essa imagem, olha que imagem maravilhosa, é papel-arroz especial, o que eu uso, recomendo a vocês já faz tempo. Papel-arroz e eu temos parceria, mas uma parceria de produtos de qualidade, pessoal, que eu utilizo em meus bolos. Vocês sabem que eu sempre procuro inovar, o papel-arroz é maravilhoso. Para quem está começando na confeitaria, trabalhar, ele embeleza o nosso bolo, além de ter qualidade, 100% comestível. Olha, pessoal, que lindo ficou a imagem do papel-arroz no bolo, né? Essa imagem nova que está lá no papel-arroz especial. Então, quem quiser aproveitar, é o site do papel-arroz, tem essa e muito mais, assim, desses símbolos do relógio. Olha aí. O bolo será confeitado com o bico 115 da Mago, tá? Vou fazer um trabalho lateral em cima com ele. Hoje será o folha nosso da Mago em cima, tá? Olha a cor que eu fiz. Pessoal, essa cor aqui, pois vocês vão observar melhor ali, que está dentro do saquinho, né? É lilás, iceberg e marrom, cotinhas de marrom. Então, eu fiz essa tonalidade aqui para dar harmonia aqui ao meu bolo. Vou começar aqui pela sua lateral. Então, eu vou fazer movimentos assim, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Movimentos assim, em cima do bolo. Então, eu pego lá, ó. E vou subindo assim. Então, será esse movimento aqui nessa lateral. Olha aqui que bonito que vai ficando, né? Então, é lilás. Olha, eu mexi, mas eu não mexi por completo, para ver se ficava mesclado. Vamos ver até que ponto vai ficar com esse mescladinho, né? Vamos ver, vamos ver. Agora, vamos com o babadinho, só que 115 da mala, tá? Então, para quem não tem o 402 e quer fazer, ó, os folhas também fica um babado bonito. Pessoal, dá para aproveitar muito bem também, ó. E o babado do folha é como o do 402. Pode fazer mais juntinho, mais separadinho. Fique à vontade, do jeitinho que vocês quiserem aí, o babado de vocês. Fique à vontade, ó. Fique à vontade, ó. Se inscreva. Olha pessoal, o bolo já está finalizado, vou mostrar para vocês, olha as florzinhas e olha o papel arroz especial, corante iceberg que eu estou utilizando, que são os meus parceiros de trabalho, que confiaram no meu trabalho, tem muita ideia de ser eles, então corantes iceberg, lilás e marrom. Olha o prato também da minha parceria, é Descartes, o que vocês quiserem também acompanhar lá no Instagram também, é Descartes, pratos Descartes, maravilhosos. Ah, e tem no Mercado Livre também, aproveita e faça suas compras a preço, super especial os pratos também. Pessoal, muito obrigada por vocês ficarem até o final, quem curte, deixe seu like e quem não inscreveu, faça a inscrição no canal de mais 200 vídeos esperando por você. Muito obrigada a todos, tenha um bom dia.